Fala galera do YouTube, sou o Pedro, é o Gregorio Game Trazido aqui, mais um vídeo pro canal E galera, dessa vez aqui, estou trazendo mais um vídeo de Pokémon FireRed O terceiro vídeo, né? E galera, no último vídeo, é... Eu vou falar, né? Quem foi que teve no último vídeo Nós lutamos contra o... é... contra o nosso rival, o Freddy Eu tenho que me acostumar a falar Freddy Freddy, tanto faz, o neto do professor Alzheimer E também, nós atravessamos, não sei se posso chamar Mas fomos e saímos do Bosque de Veridia Que é a Floresta de Veridia, tanto faz, você pode chamar do jeito que quiser Então, aí depois que saí, lá, chegamos aqui em Pilter Que é a cidade... do primeiro ginásio É, na história, é o primeiro ginásio Que vamos enfrentar, que é o ginásio do Brock O ginásio de pedra Bom, então galera, é... Antes de ir lá, né? Eu quero mostrar aqui uma coisa Eu capturei um Pikachu Eu fui lá no mato e capturei um Pikachu E eu botei o nome dele de Carlos, né? Como vocês estão vendo aí E... então... galera... É... Eu capturei em off Tá? Mas a partir de agora, os... eu vou... Eu vou... eu pretendo capturar os pokémons em... É... gravando, né? Em gravação Eu pretendo capturar os pokémons em gravação É... talvez essa seja a última vez que eu capturei algum pokémon E off Primeira e última, né? Mas vamos lá, né? Ok É... eu... pra me prevenir, né? Eu comprei algumas... poção aqui, né? Mas tô confiante que eu possa ganhar, né? Tá bom, vamos lá Ah... Quero ensinar um negócio Isso aqui já... já aparece, né? Mas caso você seja cego Como eu E não tenha visto o ginásio Só fala com esse carinha aqui, aí Pronto Agora aí ele vai te mostrar O caminho pra ir pro ginásio Vem, essa música aqui é massa, viu? Ok Chegamos aqui no ginásio E esse carinha aqui que fala Ia, você tem um grande sonho Você vai sonhar em ser um campeão pokémon? Não sou treinador Mas posso te dar conselhos Deixe-me levá-lo ao topo Tá bom Certo, vamos começar O primeiro pokémon a ser lançado É o da esquerda da... Quê? É o da esquerda da lista pokémon Ao mudar a ordem dos pokémons Você pode ganhar vantagem Tá ensinando praticamente Como é que você faz na batalha, né? Então é só você pôr ele Com esses carinha Eu nunca tinha visto Aqui tem esse carinha, né? Que você pode ir Desviar dele Você pode ir pelos outros caminhos E ir logo no drop Mas Eu prefiro não fazer isso Em quase todos os ginásios Tem um caminho, né? Quase todos não, né? Em alguns ginásios Tem um caminho pra você ir direto pro líder Então aqui tá, né? O geodude Eu pretendo capturar um geodude E... Ele não está longe Então vamos aqui Começar com bolhas Eu gosto demais dessas músicas, véi Aê! Quase nível 17! Ah, galera Esqueci de falar Que também Que treinam os pokémons aqui, né? O... O... Pedrão O... Pedrão o quê? O Squirtle Ele é folhido nesse mesmo nível Que ele está No nível 16 Só que dá pra você parar Apertando B Ou... A letra que tem É... Ou a... O botão que tem A mesma função que o B Aqui Porque eu estou usando emulador Então dá pra você parar a evolução Então é isso que eu fiz Eu parei a evolução Porque eu queria mostrar aqui pra vocês Mas tem um jeito de você Tipo Ah, eu não quero evoluir Tá pokémon Tem um jeito de você não evoluí-lo Se ele evol... Mas só acontece se você... Se... Ele evolui... Ah, ele está evoluindo Só acontece se ele evolui por nível Pedrão está evoluindo para War Turtle Meus parabéns Se o Pedrão evoluiu para War Turtle Eu sei disso Eu estou muito orgulhoso E agora nós temos um War Turtle É... War Turtle Que merda que eu estou fazendo na minha vida Tá bom Vamos lá Eita Por que que eu abri isso, hein Vamos lá Então você está aqui Seu Brock Leader Dinazio Endiputer Quê? Meu desejo é evidente Mesmo nos meus pokémons Meus pokémons são todos rochas Tem verdadeira determinação Está certo Meus pokémons são tipo rocha Furrarrá Você quer me enfrentar? Sabe que vai perder Isso é honra Treinador Que obriga a desafiar-me Ótimo Então mostra o seu melhor Vamos lá Deu negócio lá Tudo embaralhado mesmo Proc É Tere Vamos lá Eu vou começar com Eita, a bolha já está acabando Jato de água Aí Onyx Não Não quero trocar Aí É a cobra de pedra Jato de água Aí vocês Perguntam Você vai ficar falando Você vai falar Jato de água Toda vez que você for É Manda esse golpe Yes Tadã Tadã Aê Isso aê Eu disse que ia ser fácil Gastei dinheiro à toa Aê Temo em 39 Que é Ok 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 Não é preciso Ler essas coisas Não é Eu li porque eu sou Completo babaca Tá bom Vamos lá Ok Abre E aqui Temos A TM Que é a TM Pedra tumba Ok Pedras são jogadas No alvo Também pode diminuir Velocidade Se acertar Desculpa Ele tem 50 de poder 80 de chance De atacar Né E 10 de PP Ou seja Eu Tô com preguiça De explicar isso aí Então vamos lá Porque temos outra parada É Temos outra parada Vamos sair daqui E vamos A caminho agora Da Da Como é Do monte da lua É O lugar das Deixa eu Falar com os carinha aqui Ah Como é Ele Ah tá Ele fala Ele fala do museu lá Tá bom Esse carinha aqui Ele é meio que Um assistente do Professor Alzheimer Né Que ele Ele vai entregar Uma coisa que Dá na sua mãe aqui Estou feliz Estou feliz em encontrar Você falou lá E ele Ele nos deu Um sapato Esportivo Tênis de corrida Né Pronto Tênis de corrida Tá 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 Ok E o que que a gente Acontece Apertando o B Ou o mesmo Botão Que tem a função É Você pode correr Claro né Pronto Fica bem mais rápido Ótimo Agora vamos lá É Batalhar Eu vou acelerar Essa parte aqui Né Porque é meio chatinha Olha Corre muito mais rápido Vamos lá Um Pidge Vem Não Eu vou trocar Pro Pro Carlos né Não Sumar não Caramba Mudar A Troquei Pro Carlos Porque eu quero treinar ele Pra Pra Misty Mais um Pidge Eu tenho que curar o Carlos Eu tenho que Não é bem curar ele Né Mas Pra recuperar o PP dele Pra quem não sabe PP é Powerpoint Caso o seu PP Acabe Você não pode usar Mais aquele movimento Vamos lá Eu gosto mais de correr Do que andar Ok Vamos trocar o Ok Trocamos Ok Mas galera Não fique treinando Só o Pokémon não É bom você treinar Todos Né Vamos lá Ataque rápido Ah não 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 quero tocar Widow Choque do trovão É Vamos lá Choque do trovão Aê Ah não Kartepi Ataque rápido Isso aí E Ok Morre Jerry Do Tom Jerry Por que eu chamo ele de Jerry Ai Toda hora Aparece o botão errado Eita Domingo Meu coisa Mas isso não tem problema Ah Que droga Mano Negócio Chato Te deixa Envenenado Galera Eu aconselho Uma coisa Quando você Quando o Pokémon seu Não Tiver Envenenado Eu aconselho Vocês não Correrem Porque Quanto mais rápido Você Anda Mais rápido O seu Pokémon Vai Como é Mais rápido O seu Pokémon Vai Vai perdendo HP Tá Isso aí Aê Nível 17 Ai não Vamos lá Morre Morreu Aê Não Morre Não Meta pode Inútil Morre Aê Bom galera Eu desacelerei Porque Está na hora De terminar o vídeo Eu não queria terminar Agora Mas não se preocupe Porque Essa série Não vai acabar Aqui Como Muitas séries Minhas Essa série Não vai acabar Por aqui Ainda vai ter Muito mais Pela frente Então galera Esse foi o vídeo De hoje Não se esquece De dar Gostei Deixar aí Se eu gostei Se inscreve No canal No canal Se você Parou Não sabe Como mais Parou Se inscreve No canal Então Esse foi o vídeo Muito obrigado Por ter assistido E Tchau 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 Tchau